Fala pessoal, beleza? Aqui é o canal HUB, e esse vídeo talvez vá pra turma de TI também. Vou fazer pra vocês o unboxing de compras que foram feitas aqui na Terabyte Shop, tá bom? Aí aqui depois eu mostro pra vocês os preços, que veio na notinha fiscal. Levou mais ou menos uma semana, veio pela Jade Log, e esses aqui são os produtos. O condicionamento não foi lá dos melhores, não veio com espuma, que nem o Kabum costuma mandar, tá? Terabyte, primeira vez que eu compro nela. Bons preços, apesar que como eu mostrei pra vocês lá no canal Turma de TI, pra eu poder comprar a placa-mãe, o processador e as memórias, eu fiquei pesquisando na Pichal, na Terabyte, na Pichal, na Terabyte, no Kabum, e acho que teve mais uma, agora eu não vou lembrar. Fiquei nessas três principais, alterando até o Kabum aparecer com os melhores preços. Tive que segurar uma semana pesquisando pra achar. Aqui nas pesquisas de preço, variou de marca pra marca, e quem teve os melhores preços foi a Pichal, desculpa, a Terabyte Shopping, beleza, galera? Como eu falei pra vocês, Terabyte Shopping condicionou só com os papelões. E o que a gente comprou aqui? A gente comprou o X-Strike ME, o Rayble, tá? E tá aqui, qual que é ele? É o GX900... Tô pro segue, hein? GK916, tá? Mostra pra vocês aqui, ó, GK916, esse teclado que eu gostei, achei bem bonito, bom custo-benefício. Vou deixar aqui no tapete. Esse mouse RGB da... É vendido como Game Mouse, mas... É da Havit, tá? Mas ele é bem simplesinho, eu vou mostrar pra vocês. O que me impressionou muito, tá? O mousepad gamer da Havit também. Achei bem legal, achei que tava comprando pequeno, me atentei muito. Grandão, por R$14,00 na Terabyte, vou mostrar pra vocês. E por fim, isso aí tudo é do meu sobrinho, tá, galera? Isso aí é tudo do meu sobrinho. Com R$200,00 a gente fez essa compra mais o frete. E aqui, eu comprei pra mim, tá? Vou mostrar pra vocês, ou na turma de TI, ou no Hub, o antes e o depois do uso dessa pasta térmica, beleza? Pastinha térmica aqui. Pessoal, e se você tá ficando até aqui no vídeo, como eu falei pra vocês, os produtos não são meus. Eu não vou fazer um vídeo só de uma review do mousepad, porque aqui já deu pra fazer. O mouse também não tem nada de especial, eu também não vou fazer. Quem eu pensei em fazer foi o teclado, mas, perdão, pelo pé. Como eu cheguei até aqui, eu vou mostrar pra vocês o teclado X-Strike. Garas, mais uma vez eu reforço, o meu sobrinho tem 16 anos, é fruto do trabalho dele, do dinheiro que ele guardou. Se eu fosse jovem, também tivesse que comprar coisas gamer. Por mais que não sejam as marcas mais top, cara, com exceção do mouse, que eu achei muito simples, não tem nada de mais, é um mouse... O meu primeiro mouse gamer, pra vocês terem, tem vídeo no canal da Turma de TI, foi o MO100 e alguma coisa, que eu pedi de aniversário pros meus pais, que foi há 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu tava começando a ter peças melhores de computador. Isso que hoje eu sou um cara de 30 anos, mas se eu pedir, porque eu poderia comprar, mas eu falei, gente, o que vocês querem me dar um preço de aniversário? Me dá um mouse gamer. Há 6, 8 anos atrás, quando eu comecei a tomar gosto por peças gamers, apesar de não ser gamer, mas por elas serem mais robustas, nem todas. Então, pô, muito legal. Ele tá começando, depois ele vai poder ter o mouse legal. Voltando pra cá, pessoal, o último item é o nosso amiguinho, o teclado Rainbow, da Strike Me. Vocês podem ver, caixa simples, ela é preta fosca, as partes que falam do teclado são aquela impressão brilhosa. Ele é simples, muito bonitinho. Ele usa aqueles LEDs por camadas, então aqui é amarelo, aqui é laranja, aqui é roxo, aqui é azul, aqui é o rosa. Ele não é RGB, ele tem as iluminações divididas por faixas de cores. Bem legal. Você abriu a caixa. Você abriu a caixa aqui, puxou. Olha aqui, galera. Prateado, fio grosso, mas de borracha. Acredito que isso aqui tem um metro de cabo, bem legal. E aqui é o teclado. Como vocês podem ver, ele tem uma estrutura simples e bonita. tá aqui, ó, o número dele. É o GK916 Switch Blue. Ele tem esse barulhinho muito esquisitinho aqui, de teclado bem simples, mas bem legal. pra quem tá tendo seu primeiro teclado mecânico. Tá muito bom. A estrutura dele é de plástico, o plástico ABS. ele tem aqui o teflon, mas no estilo uma borracha mesmo, bastante aderência. Não tem aderência aqui na parte que deixa altinho. Esses são os barulhos das teclas. Tá? E como vocês podem ver, ele não tem teclas de funções. Tem outros que tem teclas de função. Ele não tem as teclas de função. Tá? Em compensação, ele veio com teclado numérico, até porque ele tem um irmãozinho, são estudantes. É legal que venha com teclado numérico. Puxei a tecla fácil. Aqui tá o switch dele. Tá? Esse switch blue. Ensinei meu sobrinho. Tem vídeo no canal de como cuidar desses switches quando der problema. Aqui a tecla. Eu não sei se ela é daquelas que o pessoal fala de dupla injetada ou é desenhada. Mas, pelo que eu vi no outro Strike MA, sendo que essa é a atualização, ela é dupla injetada, ela não é pintada. Não tem teclas de função. Tem teclado numérico. Vamos ver ligado pra vocês darem uma bizoelada. Galera, como vocês podem ver aqui, tá o meu Retroagon Mitra aceso. Que tem... A diferença é que ele tem as teclas de funções e tem, claro, uma estrutura melhor. E aqui tá o Extreme ME, o GK. Olha que legal. Os LEDs azuis. Deixa eu apagar o flash aqui pra vocês verem. Olha... É mais bonito, né? Aqui todo vermelhão. as camadas que eu falei pra vocês de cores. E aí ele tem o botãozinho da luz aqui que você vai mudando. Beleza? Olha que show! Galeras, eu tô muito feliz. Eu ajudei meu sobrinho a comprar. Ele queria teclado mecânico, ele queria o mouse mais voltado pro gamer, apesar do mouse ser bem simples. Ele queria mousepad com 200 reais mais o frete. A Terabyte Shopping não é promoção. Terabyte Shopping podia ajudar aqui nos nossos dois canais. Foi o preço mais em conta. A câmera deixa um pouco granulado, tá? Mas eu tenho que apagar a luz pra mostrar pra vocês. Eu tô bem feliz com que eu ajudei a comprar, tá, galera? É... Entendam. Olha aqui, a luz fica parada direto. São equipamentos de entrada, são equipamentos com custo-benefício, com exceção do mouse, que eu achei simples demais. Gostei muito do teclado e vamos ver no dia a dia no uso. E gostei muito do mousepad. É muita coisa por 200 reais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, é um unboxing com uma pequena review dos produtos. É o que eu vou conseguir mostrar pra vocês. Infelizmente, as peças não são minhas e eu não vou segurar há muito tempo. É isso aí. Valeu, falou. Continue seguindo. Ou a turma de TI ou o Hub, os dois. Dê uma força pra esse canal se esse vídeo estiver no Hub. Ajuda a crescer, se inscreve aí e bora lá pra trazer mais produtos pra vocês.